Muito bom dia a todos, bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. Agora vamos começar o nosso webinar sobre a Polônia como destino turístico. Vamos aguardar ainda uns segundos para as pessoas tenham tempo para se conectar, todas as pessoas que estiveram interessadas. Tivemos mais de 100 inscrições, acho que é um número muito, muito bom e estamos muito felizes que há tantas pessoas interessadas em conhecer melhor a Polônia. Sei que entre nós há pessoas que já trabalharam conosco, que já estiveram na Polônia, muito bem-vindos e também bem-vindas as pessoas que somente querem começar a conhecer a Polônia e depois possivelmente vendê-la quando retornar à situação que permita as viagens. Bom, o nosso webinar vai ser dividido em duas partes. Na primeira vou falar sobre a Polônia como país, a sua geografia, os monumentos mais importantes e este tipo de informação. E na segunda parte vou apresentar alguns roteiros, alguns programas mais típicos que realizamos para grupos, para individuais também. Se têm algumas perguntas, por favor escrevem-as no chat. Aí está a minha colega Carolina que vai responder estas perguntas ou se não é ela, então eu vou responder estas perguntas que fiquem sem responder quando terminar o webinar. E ainda quero dizer que este encontro vai durar mais ou menos uma hora. Outra vez mais bem-vindos e começamos. Bom, a nossa agência foi fundada em 2006 pelo Ernest Miroslav, que é fundador e dono da agência. Somos turoperador receptivo na Polônia e na Europa Central e em geral na Europa. O nosso escritório é em Cracóvia, na Polônia. Somos membros da POD, a Organização Turística da Polônia e também Central de Receptivos. Acho que alguns de vocês conhecem esta rede espanhola que funciona também em Portugal com cada vez mais força. E logo temos no nosso escritório dez pessoas, dentre elas duas falamos português. Eu, a Débora e a minha colega Carolina, pois para a organização, para qualquer questão que precisarem, sempre podem ser atendidos em língua portuguesa. A Polônia. Aqui temos o mapa da Europa. A Polônia fica no centro da Europa. Em amarelo temos marcado o território da União Europeia. Polônia tem uma área de mais de 300 mil quilômetros quadrados, isto quer dizer o nono país maior na Europa. A população de 38 milhões de pessoas, o sexto membro mais populado da União Europeia. A moeda que usamos é zlote, que poderia ser traduzido como dourado. Bom, um euro são mais ou menos 4,6 zlotes e um real brasileiro é 0,7 zlotes. Aqui já uma dica muito prática, quando vêm para a Polônia não cambem o dinheiro antes de chegar. O melhor é vir para a Polônia, chegar à cidade, não cambiar nos aeroportos, nos hotéis, mas por todas as cidades, em cada rua, casas de câmbio e ali podem cambiar o dinheiro. A língua que falamos é a língua polaca. Polônia é uma língua muito difícil, não para nós, porque nós aprendemos dos pais, é muito fácil aprender dos pais, mas se algum estrangeiro quer aprender o polaco não é nada fácil. Mas há pessoas que conseguem, também portugueses, também brasileiros. A Polônia como país é dividida em 16 voivodias, ainda vou regressar a este slide e vou falar sobre os vizinhos que temos aqui. Alemanha, Eslováquia, República Checa, Ucrânia, Bielorússia, Lituânia. Polônia, aqui um fragmento de Rússia, chamado Oblas de Kaliningrado e o Mar Báltico, e aqui Suécia. A Polônia é dividida em 16 voivodias e para os propósitos desta apresentação, dividimos o nosso país em cinco zonas, para falar agora delas e seus lugares mais populares, mais característicos. Na Polônia temos 16 sítios de património da Unesco, alguns são para vocês seguramente muito conhecidos. Acho importante dizer que dois deles, destes sítios, o Centro Histórico de Cracóvia e as Minas de Saldewelitska, foram inscritos na lista da Unesco já na primeira edição desta lista, em 1968, pois são as primeiras que foram consideradas dignas e importantes para serem nesta lista. E logo os outros lugares dos que vamos falar, da maioria deles, também durante esta apresentação. Começamos com o sul da Polônia, acho que é a região mais importante desde o ponto turístico, com Cracóvia, a cidade onde estamos nós, onde eu estou neste momento, e os arredores de Cracóvia. A cidade de Cracóvia, aqui veem algumas fotos da cidade antiga, aqui a Praça Maior, que é a praça medieval mais grande da Europa, tem dimensões de 200 metros por 200 metros. Vemos aqui também o mercado dos tecidos, a Igreja Mariana, de uma das torres desta igreja, um trompista que toca uma melodia chamada Reina ou Sempre a Horas Certas, é também algum tipo de atração turística. A Cracóvia, em geral, é uma cidade muito turística. Em 2019, Cracóvia recebeu 14 milhões de turistas. Deste modo, batemos o recorde e, neste momento, ainda vou dizer que é necessário pelo menos um dia para visitar a cidade. Em Cracóvia, temos também o castelo de Wawel, que está ubicado na colina de Wawel. Aqui também, ao lado do castelo, é a catedral. Esta igreja, Mariatsky, é às vezes confundida com a catedral, mas não, esta é a igreja Mariatsky, a igreja Mariana. E aqui temos a catedral neste complexo do castelo Wawel. Sobre o castelo. O castelo, pois aqui viveram durante muitos séculos os reis polacos. Aqui há tumbas dos reis polacos. E é curioso também que numa das criptas da catedral, a cripta do São Leonardo, o futuro Papa João Paulo II, em 1946, celebrou a sua primeira missa. Pois os grupos que visitam a catedral, sobretudo os grupos religiosos que estão interessados neste tema, podem passar por este lugar especial. Um dos símbolos de Cracóvia é o dragão, o dragão de Wawel. Fala uma lenda que conta a história que relaciona a cidade com o dragão, pois, por todos os lados, é possível, em Cracóvia, cumprir lembranças relacionadas com este dragão. Em Cracóvia, temos também muita tradição relacionada com o povo judeu. Antigamente, aqui em Cajimias, no bairro judeu, antes cidade, viveu aqui uma enorme comunidade judaica. Até hoje podem ser visitadas sete sinagogas que seguem funcionando ou seguem disponíveis para os turistas. Este bairro é muito climático, temos restaurantes climáticos, alguns com música típica judaica ao vivo. Neste lugar, neste bairro, foram rodadas algumas cenas do filme A Lista de Schindler. Seguramente conhecem. Oscar Schindler, uma personagem, um alemão que teve a fábrica de esmaltes aqui em Cracóvia durante a Segunda Guerra Mundial e ofereceu trabalho para os judeus. Desta maneira, salvou mais de 1.200 vidas. Pois, algumas cenas deste filme foram gravadas em Cajimias e outras na mesma fábrica de Schindler que se encontra no bairro ao lado, no bairro Budguja. Esta fábrica hoje em dia funciona como museu, pode ser visitada pelos grupos. Logo, em Cracóvia sempre é interessante reservar jantar com show de folclore polaco. Como veem, os artistas sempre vão vestidos de trajes típicos durante o jantar. Dançam, cantam e invitam ao mesmo os turistas. E eu devo dizer que os grupos realmente gostam desta festa, uma bonita conclusão de um dia de visitas ou de uma toda viagem. Também em bairro judeu é possível ter jantar com música típica judaica. Logo, passamos à Vielitska e à Mina de Sal. Esta Mina de Sal é praticamente uma cidade subterránea com lagos, câmaras, poços e esculturas talhadas no sal-gema durante os séculos da existência da mina. São mais de sete séculos de existência desta mina. Em geral, esta Mina de Sal compreende 300 quilômetros, se me ouviram bem, 300 quilômetros de galerias atingindo mais de 300 metros debaixo de terra. Podemos comparar com a Torre Eiffel, que tem 300 metros de altura, mas para cima, e a Mina de Sal entra na terra 300 metros debaixo da terra. O que é a ruta turística mais popular? São 3,5 quilômetros e baixamos até 135 metros debaixo da terra. Como veem nestas fotos, tudo é feito de sal e estas fotos não expressam tudo o que é a mina, porque isto é preciso ver com os nossos próprios óleos. A visita deste lugar dura mais ou menos duas horas. Ademais de visitar monumentos, igrejas, cidades e programas, acostumamos propor aos nossos grupos algo de natureza. Aqui vemos a 100 quilômetros de Cracóvia, no sul, na fronteira entre a Polónia e a Eslováquia, a possibilidade de fazer este tipo de rafting. É um rafting muito tranquilo, em jangadas, como podem observar. Também muito bom para grupos de clientes, turistas, idosos. Não há nada de risco, mas é para descansar e admirar a paisagem impressionante que rodeia ao rio Dunait. Este rafting também dura mais ou menos duas horas. Ainda mais ao sul, temos uma cadeira de montanhas chamada Tatre. A capital desta zona é Zakopane. Zakopane é uma cidade considerada capital de inverno polaco, uma cidade muito turística, com sua arquitetura de madeira, como podem observar nas fotos, e com paisagens que nos deixam sairmos e respirar. São maravilhosos, como vemos aqui nas fotos também. Logo, também no sul da Polónia e perto de Cracóvia, há uma hora de carro, mais ou menos. Ficam duas aldeias, Vadovice e Calvária Zebjudowska. Em Vadovice nasceu o futuro Papa João Paulo II. Aqui nesta igreja foi bautizado e mesmo junto à igreja encontra-se a casa onde nasceu, que hoje em dia funciona como museu sobre a vida do Papa. É um museu muito bem feito, muito moderno, interativo e realmente um bom museu. E também, perto de Vadovice, encontra-se este santuário, Calvária Zebjudowska. É um santuário inscrito na lista da UNESCO por sua arquitetura maiorista. E a Golgota que tem. Falando também sobre os temas religiosos entre Cracovia e Varsovia fica a cidade Częstochowa. Já disse antes que a língua polaca não é nada fácil, pois assim pronunciamos isto, Częstochowa. Este santuário é o mais importante na Polônia, visitado cada ano por 4 ou 5 milhões de pessoas e é famoso pelo quadro milagroso da Virgem Negra de Częstochowa. Também perto de Cracovia, nesta zona, encontra-se o Museu de Campo de Extermínio e Concentração Alemão-Nazi. Como sabem, durante a Segunda Guerra Mundial a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista e no nosso território não só, mas também foram criados vários campos de concentração, de extermínio e este Auschwitz-Birkenau acho que é o mais conhecido. Aqui foram mortas mais de um milhão de pessoas. A visita que sempre é importante para as pessoas não esquecermos do que passou e para que não voltamos a repetir, nunca voltamos a repetir o que passou ali, pois esta visita consta de duas partes. Primeiro, visita-se Auschwitz, mais ou menos duas horas, e logo, Birkenau, uma segunda parte do campo, a três quilômetros de Auschwitz, uma hora e meia. Toda a visita três horas e meia. agora passamos ao centro da Polônia com a cidade mais importante, Varsóvia, que é a capital da Polônia e logo outros lugares dos que também vou falar. Varsóvia. Varsóvia, a capital atual, porque antes era Gnesina e depois Cracóvia e Varsóvia é a capital atual, capital econômica, financeira, sede de empresas internacionais, com uma população de quase dois mil milhões de pessoas e uma cidade bastante moderna. Aqui vemos o centro histórico, este centro histórico foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial porque em 1944 as pessoas que viveram neste tempo em Varsóvia decidiram fazer uma revolta e tentar combater os alemães que já estavam cada vez mais fracos mas não conseguiram infelizmente e a cidade foi totalmente destruída depois reconstruída depois da guerra e hoje em dia encontra-se na lista da UNESCO Aqui vemos o Palácio da Cultura e Ciência e aqui o Palácio sobre a Água que fica em Parque Wazinkowski Perto de Varsóvia encontra-se uma aldeia chamada Gelazova Vola Aqui nesta casa nasceu o famoso compositor polaco Friderik Chopin Chopin passou na Polónia os primeiros 20 anos da vida logo por situação política e para poder desenvolver o seu talento emigrou para a França mas era polaco nasceu aqui este monumento encontra-se em Parque Wazinkowski ou este mesmo em Varsóvia e aqui em Gelazova Vola é possível os grupos assistirem a concertos de peças de músicas de piano de Chopin tanto em Gelazova Vola como em Varsóvia onde viveu a Chopin também ainda mais para os temas religiosos porque sei que aqui há pessoas interessadas nestes programas perto de Varsóvia também temos o Santuário Nepokalanov fundado pelo padre Maximiliano Kolbe este padre morreu como mártir no campo de concentração de Auschwitz como voluntário ofereceu-se para morrer de fome no lugar de um outro preso Franciszek Gajovniczek um sargento de exército polaco e padre de família o padre Maximiliano morreu ofereceu a sua vida e este outro senhor Gajovniczek sobreviveu o campo Auschwitz e morreu somente em 1995 pois foi um ato de heroísmo do padre Kolbe ainda mais sobre os temas religiosos que já não serão muitos depois Santa Faustina e o culto da Divina Misericórdia que é cada vez mais popular no mundo cada vez há mais pessoas que têm devoção a Santa Faustina e a Divina Misericórdia pois perto de Varsovia temos a cidade aldeia onde nasceu foi bautizada Gajovic Finice-Varskie Płock também onde passou alguns anos no convento e também em Cracóvia a cidade de que falamos no início é marcada pela vida da sra Faustina ela viveu ali morreu ali e ali encontra-se o Santuário da Divina Misericórdia mais importante no mundo agora passamos ao norte da Polônia aqui sobretudo temos de realizar a cidade de Gdańsk mas também outros lugares que agora vou mencionar Gdańsk é uma cidade portuária uma das que mais gostam os turistas que visitam a Polónia esta cidade também foi destruída durante a guerra segunda guerra mundial e depois reconstruída e aqui também nasceu nos anos 80 do século XX o sindicato chamado Solidarność Solidariedade em Português que deu origem a um amplo movimento cívico que contribuiu para a queda do regime comunista na Polônia seu líder Ler Valença ou Valesa como pronunciam os portugueses recebeu o prêmio Nobel da Paz e depois foi presidente da Polônia perto da cidade de Gdańsk temos temos outra cidade chamada Sopot muito famosa por seu molho de mais de 500 metros o molho de madeira mais grande na Europa e também por este edifício chamado a Casa Retorcida ou a Casa Curva eu acho que não tenho que explicar porque tem este nome a casa realmente parece assim e assim foi construída nesta região temos também no Parque Słowinski Parque Nacional Słowinski dunas movediças que podem ser interessantes sobretudo para as crianças estas dunas movem-se até 10 metros anualmente pois é uma outra curiosidade natural na Polônia logo no norte da Polônia outra cidade Malburg nesta cidade encontra-se o Castelo de Malburg uma fortaleza enorme pertenecente antigamente à Ordem Teutónica que se instalou no norte da Polônia no século XIII este castelo de Malburg é o maior castelo medieval de tijolo da Europa e também está inscrito na lista da UNESCO outra cidade Torunj nesta cidade nasceu o nosso astrónomo mais famoso Nicolau Copérnico que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar em Torunj ademais de conhecer a história que é a casa onde nasceu e o museu sobre ele sobre Copérnico em Torunj é obrigatório provar os famosos pães de gengibre aqui alguma artesania e aqui alguns exemplos dos pães que se podem comer comprar e levar como lembranças para casa também no norte nordeste temos uma região que se chama Masúria é uma área que vem muito bonita famosa pelos seus lagos e florestas Uma curiosidade acho que ouviram falar sobre um jogador de futebolista polaco Robert Lewandowski ele também acostuma sempre a passar uns dias das suas férias aqui nesta zona pois isto acho que é a melhor prova que é uma área muito bonita Infelizmente numa viagem comum não dá tempo chegar até esta zona porque há outros lugares que se consideram mais essenciáveis para chegar aqui teríamos de organizar uma outra viagem porque simplesmente não dá tempo em outras e nesta zona poderíamos passar uma semana inteira descansando Outra zona que também não é muito popular por não termos tempo em programas clássicos a chegar aqui a leste da Polónia pois vou mencionar rapidamente a cidade de Lublin com bastante tradição judaica quando tivemos alguns clientes que por exemplo procuram raízes judeus eles normalmente vêm a esta zona a Lublin aqui nesta cidade de infelizmente também temos outra erência do governamento dos alemães nazistas na Polónia o campo Majdanek outra cidade bonita da zona łańcut ou Zamoç cuja praça central também é inscrita na lista da UNESCO e logo temos aqui também o Parque Nacional de Bialoveja neste Parque Nacional Bialoveja podemos encontrar o maior mamífero terrestre da Europa o bisonte europeu é um animal impressionante como podem ver este animal que se encontrava em perigo de extinção foi recuperado e na floresta de Bialoveja vive livre e acho que muito muito feliz agora passamos ao oeste da Polonia a zona conhecida mais que nada pelas duas cidades mais grandes Poznan e Wrocław mas também outros lugares que agora vou falar Poznan uma das cinco cidades mais importantes no país ademais de Varsovia Krakow Gdańsk e Wrocław Gniezno que fica muito perto de Poznan e foi era a primeira capital da Polonia Aqui o primeiro governante mieszka I em ano 1966 recebeu o baptyzmo e este ano é considerado como ano de estabelecimento da Polonia pois século século décimo Outra cidade Breslavia ou como chamamos nós Wrocław é uma cidade que é cercada por canais e mais de 120 pontes aqui podemos ver nesta foto panorâmica 120 pontes que ligam suas 12 ilhas do centro de Wrocław é uma cidade um pouco parecida a Cracóvia com cidade antiga muito bonita e uma curiosidade desta cidade são os gnomos que vêm nas fotos estes gnomos podem encontrar em qualquer lugar da cidade são mais de 300 estas figurinhas são escondidas pelas ruas e é uma atração seguramente para as crianças mas para os adultos também logo passamos ao Castelo Cixons é um castelo impressionante como podem ver na foto e um castelo bastante desconhecido para os turistas estrangeiros simplesmente porque outra vez não dá tempo para incluí-lo nas viagens básicas mas se alguém vem para Wrocław Brasławia para um fim de semana ou se tem mais tempo sempre pode e merece a pena ir a visitar este castelo logo também nesta zona de oeste da Polónia temos duas igrejas chamadas igrejas da paz que são inscritas na lista da Unesco em Javor e em Svidnica estas igrejas foram construídas em Madeira e sem utilizar pregos nem um prego nesta construção e somente Madeira e encontram-se também na lista da Unesco como disse logo passamos a informações bastante práticas os aeroportos na Polónia os maiores são em Varsóvia e em Cracóvia em Varsóvia o mais grande como chegar a Polónia pois com as linhas low cost ou nacionais os grupos de Portugal normalmente vêm com a TAP ou com a lot para Varsóvia fazem o circuito e regressam também desde Varsóvia com certeza é possível chegar com Raya Narwizer e outros que também vão a cidades mais pequenas mas a maioria dos grupos chega a Varsóvia ou eventualmente a Cracóvia muitos grupos também fazem escala EIM na Alemanha usando Lufthansa pois saem do Brasil ou de Portugal fazem escala na Alemanha e chegam à Polónia a Varsóvia ou a Cracóvia As estradas na Polónia podemos presumir de boa comunicação entre as principais cidades por autopistas e as expressas os grupos sempre grandes sempre movem-se em autocarros e os turistas individuais que vêm e normalmente visitam somente Varsóvia e Cracóvia este trajeto entre Varsóvia e Cracóvia fazem um comboio rápido trem rápido que tarde duas horas e meia para chegar de uma cidade à outra transporte como veem autocarros buses minivanes limusines de luxo com tudo o que turista moderno precisa a comunidade conforto estes autocarros não têm mais de três anos de idade pois são perfeitos e sim podem ser nombrados chamados autocarros e serviços de luxo alojamento com certeza a categoria do hotel em que está alojado um grupo depende do orçamento do grupo podem ser de três estrelas quatro estrelas cinco estrelas é importante saber que a categorização na Polónia é bastante exigente e já muitos dos hotéis de três estrelas são já realmente confortáveis mas em geral os grupos que temos turísticos culturais e religiosos ficam alojados nos hotéis de quatro estrelas há também lugar para conferências pois tudo o que é necessário tudo o que conhecem dos seus países agora um pouco sobre as temporadas para viajar pois desde novembro dezembro janeiro fevereiro e março temos a época baixa quer dizer preços são baixos faz bastante frio o dia é bastante curto as temperaturas desde menos 15 grados até plus 10 grados pode nevar mas devo admitir que com estes câmbios climáticos que temos durante os últimos cinco anos quase não vimos neve na Polónia neveu um dia três dias cinco dias durante todo o inverno pois isto vai cambiando muito nestas épocas baixas desde novembro até março acostumam viajar os grupos de estudantes sobretudo grupos econômicos e alguns poucos incentivos culturais abril que é a época meia os preços são meios o clima já é bastante moderado dia meio longo temperaturas de zero graus até 20 graus pode fazer chuva pode fazer sol e nesta época viajam todos simplesmente todos estudantes adultos incentivos culturais peregrinações e também há um interesse especial por dias livres que sempre temos durante o período de Páscoa e na Semana Santa logo maio e junho e depois setembro e outubro são época alta e os preços são altos a razão destes preços altos são os congressos conferências e incentivos que sempre ocorrem nestas épocas desde maio junho e logo setembro e outubro faz já bastante calor pode chegar até 30 graus faz sol o dia já é longo e no final os meses de julho e agosto é também época meia tanto como abril os preços são meios faz calor o dia é longo podemos chegar até 35 grados normalmente fazem 25 de dia 20 de noite é um tempo realmente muito agradável e neste tempo viajam grupos de adultos culturais e peregrinações sobretudo aqui temos uma foto de estações de ano na Polónia a primavera o verão o outono como veem chamamos este outono dourado em Portugal acho que chamado outono de São Martinho não é? e logo inverno aqui com a neve nas montanhas agora um pouco sobre a nossa agência como disse no início a agência Ernesto Travel já no mercado desde faz 15 anos somos uma agência de viagens e tour operadora com sede em Cracóvia na Polónia e operamos na Polónia e toda a Europa o que que fazemos? Pois turismo receptivo e sempre à medida não temos saídas garantizadas como tais com certeza há alguns serviços tipo se um cliente individual vem para Cracóvia e quer ir para Auschwitz ou para as minas de sal de Vilich não há nenhum problema em tempos normais digo há excursões diárias neste caso em espanhol e em inglês e estas excursões sim são garantizadas irregulares no entanto nós fazemos tudo à medida e o que fazemos? viagens culturais peregrinações incentivos programas para grupos de estudantes famtrips e também grupos como individuais temos guias de fala portuguesa guias acompanhantes guias em todas as cidades mais grandes e logo em poucos sítios onde não há guias de falar portuguesa por exemplo no santuário de Censtorhova os guias falam espanhol que é um espanhol falado pelos não nativos e é muito fácil de entender mas os guias acompanhantes são de falar portuguesa e são os melhores os grupos sempre ficam muito contentes com eles logo fazemos turismo religioso e de peregrinações os programas que seguem os passos dos santos polacos mais conhecidos são João Paulo II Santa Faustina São Maximiliano Kolbe em santuários polacos e europeus e em geral toda a Europa quer dizer se há um grupo digamos da América do norte do sul da Ásia e quer visitar primeiro Polónia e logo continuar por exemplo até Medjugorje ou até Itália não é nenhum problema podemos organizar toda a viagem nós a Ernest Travel em números já organizamos mais de 4.500 grupos nestes grupos viajaram mais de 111 mil turistas e peregrinos e já podemos presumir de 15 anos de experiência aqui aqui como é a nossa página web aqui a bandeira de Portugal para navegar em versão portuguesa aqui em proposta vão encontrar alguns programas que podem ser inspiração para a sua viagem porque como disse tudo o que fazemos fazemos isto sempre à medida pois tudo é ajustado aos grupos aos voos que têm aos orçamentos que dispõem e tudo isso mas algumas ideias de viagem podem ser encontradas aqui também podem ler as opiniões dos clientes que já usaram os nossos serviços dois eventos mais grandes que gerimos nós como Ernesto Travel pois 12 mil pessoas durante a celebração catequética o sofrimento dos inocentes em Auschwitz-Birkenau em 2013 e logo durante a Jornada Mundial da Juventude que teve lugar em Cracóvia em ano 2016 as pessoas que trabalham na nossa agência geriram serviços para 16 mil pessoas acho que realmente muito bom número logo agora vamos falar sobre alguns programas mais populares este é um programa de cinco dias muito muito famoso para os portugueses que assim chegam aqui a Varsovia normalmente com a TAP que chegava de meio dia logo continuam para Częstochowa o santuário de Virgem Negra aí em Częstochowa onde barato passa a noite de Częstochowa continuam para Auschwitz-Birkenau logo Vieliczka e uma noite em Cracovia no dia seguinte desde Cracovia vão para Vadovice se são interessados em temas religiosos ou se não para onde fica o rio do Náez para fazer rafting e depois a Zakopan é a capital do inverno mas muito bonita também durante as outras estações de ano outra noite em Cracovia no dia seguinte visitar Cracovia visitar o bairro judeu e continuar até Varsovia no último dia visitar Varsovia e regressar a Portugal logo Apolónia oito dias também temos chegada a Varsovia isto pode ser trocado sempre pode ser diferente pode ser chegada a Varsovia saída de Cracovia pode ser chegada a Gdańsk o que os vãos que têm nós vamos programar e o itinerário de acordo com os vãos que têm pois um exemplo chegada a Varsovia a capital depois grupo vai para Torun a cidade de Copernico depois a Poznań Gniezno a primeira capital da Polonia Breslavia a cidade dos Gnomos continuar por Auschwitz chegar a Cracovia ir em Cracovia visitar a cidade visitar as Minas de Sal ir para Zakopane e regressar a Varsovia visitando a cidade e logo voltar para seu país se o grupo não for interessado em Zakopane sempre pode ser em vez de Zakopane começar por chegar a Varsovia depois continuar para Gdańsk e de Gdańsk fazer a ruta como em primeiro caso um programa seguinte seria o programa religioso o programa Polonia em 8 dias peregrinação também vamos Varsovia chegada a Varsovia logo a Nipokalano santuário do padre Maximiliano que morreu em Auschwitz Płotk e as cidades relacionadas com a Santa Faustina Kowalska Częstochowa santuário da Virgem Negra logo também Auschwitz Wadowice a cidade do Papa João Paulo II Cracóvia uma cidade muito importante também desde o ponto de vista da vida do Papa João Paulo II porque ele passou anos aqui como padre logo bispo Cardeal Zakopane em Cracóvia visitar também o santuário da Divina Misericórdia e continuar para Varsovia logo se o grupo é muito interessado em a vida da Sor Faustina é possível continuarem desde Varsovia por aqui por Biawestok até Lituânia e Vilnius porque a Irma Faustina viveu também ali tivemos alguns grupos por exemplo do Brasil que chegavam a Vilnius e faziam este roteiro por Varsovia e saindo desde Cracóvia ou desde Varsovia pois isto isso logo outro programa Europa Central não após dias porque pode ser um número diferente de dias e assim chegada a Varsovia de Varsovia a Santuário de Tchenstorhova logo Cracóvia e seus arredores que já conhecemos que é Auschwitz as Minas de Sal logo passar por Vadovice a cidade do Papa continuar para Budapeste em Hungria parar em Bratislava na Eslováquia Viena na Áustria e terminar em Praga na Chequia este programa pode ser diferente podem ser somente estas três capitais e assim temos oito dias grupos também de Portugal logo os grupos que vêm do Brasil normalmente vêm para mais tempo podem ser 10 12 dias fazendo este roteiro se têm mais tempo podem continuar até Munique ou até Berlim e assim visitar toda a Europa Central numa só viagem é possível também continuarem desde Varsovia aqui ao sul por Áustria e chegarem até Itália e visitarem Itália também numa só viagem Bom sobre a Polónia outras atrações que não são digamos básicas para para os grupos de estudantes para crianças dos clientes individuais a uma hora de Cracóvia temos este parque de atrações o maior parque de atrações na Polónia chamado Energylandia se têm clientes interessados em senderismo também oferecemos este tipo de programas podem ser 8, 10, 12 dias fazendo senderismo nas montanhas polacas cada vez mais popular na Polónia é no turismo se têm também clientes interessados por favor nos escrevam e vamos dar informação adequada aqui não vou falar mais disso porque simplesmente não é o básico mas sim existe também e é possível visitar a nossa agência também é o organizador da Icortab que é Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinações e ao mesmo tempo do Congresso by Krakow by Poland este Congresso consiste em os agentes de viagens operadores e organizadores de turismo conhecerem Cracóvia e seus arredores e assim já tivemos três edições a quarta ia ser celebrada em novembro mas por a situação que temos agora não era possível por isso foi trasladado para 24 a 28 de março de 2021 em que consiste este Congresso pois é um dia de conferências e workshop B2B onde os agentes que vêm podem encontrar os representantes de sítios turísticos de santuários podem aprender das palestras conferências que há sobre a Polónia e logo há três dias de fan trip na região de Mau Polska ou seja Cracóvia e Alredores então Cracóvia a cidade as minas de Saldewelitska o campo Auschwitz e também Wadowice e Częstochowa bom muito obrigada a todos pela assistência espero que tenham conhecido novas informações sobre a Polónia é um prazer que haja interesse por nosso país entre vocês não sei se todas as perguntas do chat já foram respondidas agora vou ver e neste momento digo muito obrigada a todos e espero que possamos vermos pronto na Polónia